18 de maio de 2019 esse é mercúrio do castanheiro ao passo mercúrio castanheiro lindo cavalo baio na linha baixa vai a zeta HM que vai a parágrafo com a sua mãe rainha HM e quieto na linha alta ele é filho de especial HM que é vulcão dos pinhais que a cenoura e luar sangue maravilhoso cavalo já com raio x aprovado para exportação cavalo sendo preparado para ser reprodutor 168 de idade exame de pírio raio x limpo para exportação mercúrio castanheiro à venda aqui na curularia Guilá cavalo manso para para criança para para mulheres muito bom temperamento o 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